O recesso legislativo chega ao fim e deputados e senadores voltam à Brasília. A Câmara deve tentar concluir a votação da nova Previdência com a aprovação da proposta em segundo turno. Quem traz os detalhes pra gente é Selma Dias. Bom dia, Selma. Oi, Renata. Bom dia a você, bom dia pra quem nos assiste também. Olha, é um retorno simbólico, sempre aí no primeiro dia de agosto, mas dessa vez caiu aí numa quinta-feira, que é quando os parlamentares costumam retornar para os estados. Em função disso, nós só teremos casa cheia mesmo na semana que vem, que é quando a reforma da Previdência volta à pauta. Os deputados, eles querem votar esse texto em segundo turno já a partir da próxima terça-feira. Os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia e da República, Jair Bolsonaro, conversaram sobre isso nos últimos dias e a expectativa é que esse texto passe com muita facilidade aqui na Câmara e siga para o Senado. Lá, a tramitação deve durar entre 45 e 60 dias, a inclusão de estados e municípios deve voltar para o debate, mas será tratada por meio de uma PEC paralela, como já havia sido acordado. E aí, vencido esse assunto, o Congresso volta a discutir uma outra pauta de interesse, que é a reforma tributária. Já tem duas propostas tramitando, uma no Senado, a outra aqui na Câmara, que está mais avançada, e o ministro da Economia, Paulo Guedes, promete enviar um terceiro texto em nome do governo. O foco é a simplificação do sistema tributário com a criação do imposto único e a tendência é que, em algum momento, essas três propostas sejam, então, unificadas. Fora isso, Renata, 11 medidas provisórias na pauta e também uma infinidade de projetos de lei aguardando a análise dos parlamentares. Volto com você. Obrigada, Selma, pelas suas informações.